Um país se faz com homens e livros. A famosa frase pertence a Monteiro Lobato e demonstra o valor que o escritor atribuía à leitura. Não à toa, o 18 de abril é o dia nacional do livro infantil, pois marca a homenagem ao nascimento de um dos maiores escritores do gênero. Quem não conhece os famosos personagens como Narizinho, Pedrinho e Dona Benta, que fazem parte do universo de Lobato no sítio do Pica-Pau Amarelo. Essa obra é um marco da literatura infanto-juvenil do país e incentivou muita gente ao hábito da leitura. Hoje, um dos maiores ícones dessa vocação é a escritora Talita Rebouças. Autora de mais de dez livros voltados para crianças e adolescentes, ela se tornou um verdadeiro fenômeno que atrai multidões nos eventos em que participa. O segredo para quem já vendeu mais de um milhão de livros ao público? Ela mesma responde. É humor, eu sempre tenho humor no meu trabalho e faço eles rirem e pensarem através do humor e não fico julgando nem dando liçãozinha de moral, acho que é por aí mais ou menos. A abordagem funciona, como confirma a presidente do fã clube da escritora. Trata a realidade como se fosse algo assim, como se fosse não, de uma maneira muito divertida. E acho que isso que atrai muitos adolescentes, muitos jovens para o tipo de literatura que ela faz. Por aqui, crianças e adolescentes leem mais que adultos, segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. A média de oito livros e meio na faixa etária dos 11 aos 13 anos, enquanto que pessoas dos 30 aos 39 leem 4,2 livros por ano. Aproveitando a aptidão infantil, o mercado editorial cristão também cresce, mas ainda enfrenta problemas com editoras, como explica a escritora e educadora Cláudia Guimarães. No livro infantil, a produção não é barata, entra em tinta, ilustrador, então tudo isso é custo. E a gente nota que no mercado editorial cristão ainda não tem essa visão e essa disposição de custear tudo isso. Cláudia é autora de cinco títulos infantis que falam da palavra de Deus em uma linguagem mais simples para explicar aos pequenos os princípios bíblicos. Os livros infantis na área cristã, a gente passa todos os princípios da palavra de Deus, então também a gente tem história, contos, todo tipo que a gente encontra na literatura infantil secular, mas baseado em princípios bíblicos. A literatura infantil tem a missão de formar os leitores do amanhã e geram nas palavras de Monteiro Lobato uma grande nação. Leiam sempre de tudo, não importa o que, o importante é que vocês estejam lendo e viajando sem sair do lugar. Beleza?